Na parte 2 agora, a gente vai criar Flames Invisíveis, qual que é Flames Invisíveis? A gente localizar o que a gente quer ver aqui, eu quero ver a escada aqui ó, vou zoom, correto, para fazer uma escada, então o que eu posso fazer? Eu posso fazer em todos os setores aqui, correto? Eu vou adicionar um Flames Invisível, adicionei aqui o Flames Invisível e agora eu quero apontar aonde o Flames Invisível, então olha como vai ficar a minha apresentação. O ar-condicionado, só que a imagem está ruim né? Prontinho, deve aplicar para o ar-condicionado. Enfim, o objetivo está cumprido. O que a gente vai fazer agora? Aqui meu sinal está pronto, a gente vai usar de número 2, então a gente vai inserir em imagem. A imagem é o seguinte, do painel frontal. O que do painel frontal a gente vai mexendo? A gente vai colocar texto nele. Olha, é onde a gente vai criar o texto aqui nele? Vou criar aqui, dentro desses espaços aqui, entre os painéis, os painéis eletrônicos aqui, tem que colocar no banco, em todo lugar aqui. Bom, olha uma dica, o espelho sempre é bem trabalhado, tem que colocar uma imagem dentro, esse painel. Redimensiono já, e coloco aqui, e vamos enxerir o texto, enxerir o texto, vamos copiar o texto aqui, copia, volto para o nosso pred, e coloco o texto, .v, clica, fora, e vamos redimensionar isso aqui, para se encaixar. Aproximando, vou retorcionar ele, segurando o shift, e derrubar da minha tautomática. Vou colocar a tautomática, o elemento quer reencadar. Pronto, e saio aqui nessa posição. A imagem a gente vai tentar reencadar ela. Vou colocar a imagem assim. Prontinho, aí dá a escada. Então a gente vai criar um frame, lavado para eles, os dois. Se for para cá, vim para cá. Vamos diminuir o tamanho dele, ele está aparecendo. Diminuir o tamanho, olha o que vai acontecer. Ele lembra aparecer aqui na tela, aí quando eu aproximar ele aparece, olha. Olha que interessante. Para criar mais um frame, eu vou clicar aqui na imagem. Se ele puxar para a imagem. Ele puxou errado. Então o que aconteceu? Eu quero ele depois de 6. Então eu tenho que clicar aqui e puxar aqui. Ou inverter ele posteriormente depois de 6. Seria aqui. Então eu invirti a ordem. Porque ele 6 para 7. Agora tudo certo. Visualizando como ficou a apresentação. Tridimensional. Localização. História é 2. É o texto, né? No relive. Depois o outro slide. A imagem do Airbus, ele vai rotacionar. Depois ele vai para o outro slide. Enfim. Ele pode voltar para esse slide aqui também. Quando eu digo patch, eu posso voltar para o inicial. Olha, vai lhe dar o número 11. Depois ele vai para cá. Mas eu não quero isso. O que eu vou fazer então? Eu vou trabalhar no último slide meu. Tipo. Tipo. Identinha. Passa a vertical'd Row. Tipo. Tipo. flags chairman.... Tipo. flrica. рос companhia vai rotacionar. Tipo. 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 blends. Tipo. Tipo. ele não tem nada né que dimensional? oh ele não ta localizando ele não ta ordenando como eu vou ordenar ele vou colocar aqui âmbito dimensional que seria esse cara aqui ai ele ta ordenando corretamente só quem vai fazer a previsão que vai conseguir visualizar tudo que ta sendo feito só manipulando a ferramenta pra pra conseguir se ajustar então aqui a gente aprendeu a inserir a imagem e ordenar a nossa apresentação vamos criar um problema aqui na nossa apresentação se por acaso a pessoa se enrolar por exemplo alterar a ordem de um desses caras aqui e jogar pra cá tem idade perdida aqui como você vai perceber que esta perdida você clica no segundo no terceiro quarto quinto ó viu que ele já errou? ele deve ter puxado o texto depois desse texto e depois do avião então o que você vai fazer? você vai ter que puxar ele na posição correta que seria depois desse ele pega ele arrastando após esse ai ordena ele então assim a gente termina a nossa parte 2 ensinando a reordenar a nossa apresentação colocar texto e imagem e aí e aí